Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Bora, vamos dar início aí nesse domingo, vamos fechar a primeira semana de julho, a semana que todo mundo fala que é ruim, que acabou o aplicativo, que temos que fazer outra coisa, que não dá mais, então, bora, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou o Eder Ribeiro, co-host do podcast Região na Pista e também motorista de aplicativo na cidade de São Paulo desde outubro de 2016. Então, bora ficar online, tô ficando online aqui pelo aplicativo da Uber, eu vou trabalhar hoje até zerar as horas, agora são 10 horas e 10 minutos, o carro está com 5.007 km, então, vamos nessa. Eu acabei de vir aqui, deixar um telefone, minha última corrida de ontem, não, pra Guarulhos aqui, mas tá mal, um lugar ruim de Guarulhos. A minha última viagem de ontem, o passageiro esqueceu o celular no carro, mas era do lado de casa, um km e meio, acabei de passar aqui pra devolver o telefone e agora estou ficando online pra terminar essa minha semana, uma semana que está sendo excelente. Eu vim com uma meta de fazer 3.500 na semana e tá próximo, tá próximo. Eu já tenho 3.087 feito aqui pelo aplicativo da Uber e eu fiz uma viagem apenas pela 99 na semana, que foi ontem e foi justamente a viagem que esqueceram o celular, então foi uma viagem de R$45,00, então eu já tô com mais de R$1.120,00 e hoje eu vou aí até acabar as horas no aplicativo da Uber e aí vamos ver o resultado da semana, tá bom? Me acompanha aí pra você ver o desempenho de hoje e como vai ficar o fechamento da semana. No final do vídeo eu vou colocar tudo, todas as métricas da semana, o tanto que me sobrou de cascalho nesse valor, eu tô com carro alugado, com aluguel alto e todos os consumos que eu tive aí na semana, vamos ver aí o resultado final, se eu vou conseguir chegar na minha meta estipulada de R$1.500,00 livre na semana. Não percam no final do vídeo e também vou mostrar todas as corridas que eu fiz no dia, beleza? Até daqui a pouco. É galera, tem um pouquinho mais de uma hora que eu tô online, né? Já fiz algumas corridinhas, fiz quatro corridas até agora, tô com R$78,00, mais uma coisa que eu esqueci de falar, mais três corridas eu já fecho essa promoção de R$95,00, depois é R$10,00 pra mais dez corridas, então com certeza esses R$10,00 vai vir pra mim da promoção, tá? Eu tenho um turbo também hoje, vou aproveitar bem as promoções, tá? Eu tenho um turbo agora do meio dia a uma, vou tentar aproveitar o máximo dele, tanto é que eu tô próximo da Faria Lima, eu vou atravessar aqui, eu vim pro Butantan, vou passar lá pra Faria Lima pra eu poder aproveitar essas uma horinha de turbo, depois eu tenho das 5 às 8, das 8 às... 5 às 8, não, das 5 às 6, das 6 às 7, das 9 às 10 e das 10 às 11. Eu acho que esses dois últimos aqui não vou aproveitar tanto que eu quero encerrar ali umas 10, 10 e pouco, tá bom? Eu ainda tenho disponível de volante 10 horas e meia, 10 horas e meia, eu quero zerar essas horas, tá? Vamos ver aí se eu faço uns R$700 hoje aí pra fechar muito bem a semana, beleza? Te vejo daqui a pouco, até já, bora buscar esse turbo. Galera, eu ia mostrar pra vocês aqui, né, como ficou, né, o turbo, mas encaixou uma sequência aqui de corrida, eu já tô com outra corrida aceita aqui também, ó, mais um comfort, mais uma corridinha curtinha que vai me levar aqui pro lado, uma corrida que vai me dar aí em torno dos R$11, tá? Hoje deu bom, até porque já subiu pra mim a promoção dos R$95, que é a primeira etapa lá que eu mostrei, mas vamos ao que interessa. O turbo, na hora que começou, eu fiz uma, duas, três corridas, aí entrou quatro corridas no horário do turbo, tá bom? E aí entrou mais R$95, o dia hoje tá fluindo bem, já passei dos R$250, com essa outra corrida que eu vou pegar aqui, vou pra R$270 e ainda vou ter umas nove horas ainda pra trabalhar. E a intenção é zerar o app, então vem comigo, acompanha esse dia que vai ser extraordinário, aliás, a semana está sendo extraordinária, tá? Muita gente reclamando, muita gente falando que, ai, tá ruim, julho, é péssimo, tal. Ah, esquece essa galera, foca no seu trampo, no seu desempenho, que o resultado vem e eu vou provar isso pra vocês hoje. É, rapaziada, acabei de chegar e, hum, quero não, tocou aqui uma volta curtinha, hein, não quis. É, aquela velha, a velha frase, domingo que não tem gru, não é domingo, vamos ver se vê uma voltinha boa. Eu vim pra cá numa corrida do bag, né, pagou R$66,40, eu saí ali de Hiperdizes, Deu, Hiperdizes Pompeli, deu 31km, corrija no bag, antigamente uma corrida dessa no bag pagava bem mais, mas bem mais mesmo, dava em torno de uns 80 conto, mas é a nova realidade, temos que fazer o quê? Se adaptar ela, né, vamos ver agora aí se vem uma boa, eu queria que tocasse um tirão, mano, de cento e pouco, R$200,00 aí, pra eu jogar meu ganho lá em cima hoje, pra ir bem, já tá bem, né, já tô com R$344,00, mas eu queria uma corrida aí que já mandasse pra uns R$500,00, quanto seria maravilhoso, uma corrida de mais de R$150,00 agora, seria lindo, independente pra onde fosse, tá, desde que seja dentro da cidade, do estado de São Paulo, né, tô, acabei de deixar aqui no Terminal 2, vou só descer agora aqui pra parte de baixo, né, do Terminal, pra ver se vem a volta, né, se vem a voltinha aí, vocês viram que já tocou uma, mas era pra dentro aqui de Guarulhos, ali pra próximo do Shopping Internacional, que era na Rua Endres, eu não quis fazer, arrisquei, vamos ver se vai dar bom, quando eu ter arriscado isso, tô voltando aqui pro Terminal 2, normalmente quando eu passo ali a lombada que tem aqui, e já toca, vamos ver se hoje vai acontecer, não essa lombada aqui, tá, a próxima, que já é pra entrada do, 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 do Terminal, né, também não é essa, a próxima da próxima, ó, falei merda, então, vamos ver, é, é aqui ó, passou debaixo da via, normalmente, depois, dali já, normalmente já toca uma corrida quando eu chego nessa próxima, lombada, tá, normalmente daqui pra frente é onde toca a volta, se não tocar a volta, vou sair aqui pra dentro de Guarulhos, me posicionar e esperar a volta, a corrida tocou com menos de um minuto que eu tinha ficado disponível, e diz aí pra mim, o seu aplicativo tá mostrando aqui o tempo de volta? O meu não mostra, hein, cara, só mostra que tá procurando viagens, tem uma galera que tá mostrando o tempo que ainda tem pra poder pegar a corrida, eu uso normalmente o relógio do carro pra ter a base dos 10 minutos, pra ver se eu pego a corrida ou não, tá, então é isso, bom, cheguei aqui, se tocar a volta, daqui a pouco eu mostro pra vocês, se não tocar, vou lá pra dentro de Guarulhos, jogo um destino e tento pegar a volta, voltando pra São Paulo, beleza? Beleza? Tá bem movimentado, ó, tá dando pra ver que tá, até que tá com alguns passageiros aqui, mas o movimento de carro até que tá maior, é, tá com alguns passageiros mais ou menos, né, tem mais carrinho abandonado aqui do que pessoas, ó, quantidade de carrinho pra pôr malo, tá maluco, essa obra interminável de Guarulhos, né, já faz tempo que tá em obra, só atrapalha, né, é uma obra, esperamos que quando ela seja concluída, facilite a nossa vida, porque por enquanto, só está atrapalhando, beleza? Te vejo daqui a pouco, até mais, vamos ver se vem a voltinha hoje aí, como canta o tio rei e que o dom começou, toca, toca, voltinha, toca, toca, sem parar, bora, é isso. É, galera, no último, último minuto, entrou uma corridinha lá no aeroporto, um bagzinho, me trouxe aqui pra região da Aricanduva, então bora, vamos descer aqui, vamos ver se toca alguma coisa, já desembarquei o passageiro, deixa eu habilitar de novo o UberX aqui, que eu vim com ele ligado, tô com o comfort, mas eu não quis pegar, o dia tá fluindo bem, né, já tô chegando a 400 pau, tô com 383, e, pô, ainda tem bastante tempo, hein, tem bastante hora, tem bastante hora, vai dar pra fechar um resultado bom, eu ainda tenho 7 horas e 13, vou tentar aproveitar ao máximo essas 7 horas, sem andar um minuto vazio, e ver se eu fecho um resultado excelente hoje. Se liga, galera, olha aqui, B.O., tocou uma corrida, eu aceitei, quando eu coloquei pra navegar, o aplicativo, o telefone desligou, e aí, será que vai dar ruim, será que a corrida ainda vai tá ali, presa no meu telefone? Sei não, hein, acho que chegou ao fim o tempo útil desse telefone, hein, tá maluco, bora, vamos ver, tô tentando ligar ele aqui, vou encostar, pra ver se a corrida ainda tá, se tá funcionando aqui tudo certinho, se a corrida ainda ficou, aqui pra mim, ela não foi cancelada. É, rapaziada, tá encaixando, excelente o dia de hoje, tá muito, muito bom mesmo, né, eu tava olhando aqui, eu tenho um turbo ainda, das 9 às 10, e das 10 às 11, tirando isso, eu tenho 3 horas e 25 ainda pra ficar online, acabei de aceitar mais uma corridinha aqui, ó, um turbozinho, mesmo com parada, turbo não, comfort, né, mesmo com parada, tá pagando muito bem, tá dando 18 minutos pra fazer, 20 e poucos reais, eu já fiz 600 reais até o momento, eu quero ver aí, se eu fecho em torno aí de uns 750 a 800 reais, então, bora, vamos nessa, que vai dar bom, hein, hoje vai dar muito, muito bom. Bom, galera, veio aí, primeiro aviso de 2 horas pra encerrar, bora, tô com 6, 7, 8, acho que dá pra fazer mais uns 100 reais aí nessas 2 horinhas, fechar bem o domingão, hein, bora lá, vamos ver se eu chego aí no próximo a 800 reais, acho que vai dar, hein, e aproveitar que ainda tem turbo até às 11, ainda tem uma hora e 20 de turbo, vamos ver se toca alguma coisinha boa aqui, deixa eu ver se eu tô com o X habilitado, que eu tenho, não, agora tá habilitado, beleza, até já. Acabou-se, galera, já era, cheguei em casa, tô cansado, hein, mano, tô cansado, vocês viram que eu saí cedo, já é quase uma hora da manhã, mas tudo bem que eu parei pra comer, parei pra fazer algumas outras coisas, mas, mano, tô cansado, 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 eu vim aí numa latinha de meia hora pra casa, 19 km, eu rodei no total hoje 337 km, tá bom? O carro tá ali com 5.344 km rodado, fechei o dia com 820,87 reais com 33 viagens, tá? Agora vamos ao que importa, né, vou trazer aqui o resultado semanal pra vocês, tá? Antes de mais nada, deixa eu mostrar ali, né, deixa eu mostrar aqui no aplicativo da Uber o valor que eu fiz, veio um valor de 3.907,88 centavos pela Uber, na 99 eu fiz apenas uma corrida na semana, tá bom? Opa, que isso aqui foi um abastecimento de hoje, volta aqui, meu filho, volta, 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 aê, então vamos lá, foi esse aqui, ó, última corrida fúrnica que eu fiz 45 e 13, tá bom? Então quando eu abrir aqui o Drive U, já vai tá o resultado da semana, tudo que tá ali, tudo que eu tive de custo, aluguel, combustível, tal, tudo eu vou mostrar aqui pra vocês, então eu fiz 3.953,01 centavo, esse foi meu gasto na semana, 2.246, gastei bastante, tá? O meu lucro ficou em 1.706, eu queria um lucro de 1.500, então tá excelente, tá? Deu um lucro bem acima um pouco, eu trabalhei os 7 dias com isso, eu rodei 1.695 km, tá? Eu passei 195 km ali da minha franquia semanal, tá? Mas nas próximas semanas eu tiro o pé e corrijo isso daqui, tá bom? Então vamos lá, a minha meta mensal, tá? Tá aí, agora tá faltando 8.752, apesar que essa é uma meta que eu tinha feito pro ano, como eu pretendo fazer 3.500 por semana, vai ficar muito maior do que vem sendo essa minha meta mensal, tá? Só pra vocês terem uma ideia, pela minha meta mensal e anual que eu tinha feito, eu precisava fazer 410 por dia, eu tô com 564 por dia, tá? Eu tô fechando essa semana com R$2,33 o KM, tá bom? A minha média por hora ficou em R$46,74, mas dá pra melhorar, a questão de eu ter rodado só com uma plataforma atrapalhou um pouco, tá? Principalmente no horário de baixa demanda, quando você tem mais opções, facilita bastante. Fiquei aí com faturamento por viagem de R$19,10, tá? As despesas, vamos lá. Eu tive de alimentação 4,23%, tá? Uma coisa ok. O meu combustível ficou em 25% com o carro automático, tá ficando nisso. Teve que eu gastei com lavagem, o aluguel ficou em 26% sobre o meu faturamento. Então, eu tive aí 43% de lucro, tá? 43,16, porque o meu custo total ficou em 56,84, tá? Qual que é a minha intenção nas próximas semanas? Fazer isso aqui ficar em 50%, beleza? E é bem provável que eu queria rodar o mês inteiro com uma plataforma só, só que eu percebi que foi um pouco prejudicial pra mim, principalmente no meu ganho por hora, tá? Tive que ficar mais tempo na rua. Então, provavelmente, essa semana que vem eu vou rodar com os dois aplicativos pra eu melhorar isso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até mais, espero que você tenha gostado. Até já. Uma boa e excelente semana a todos.